Vamos ao nosso quadro É Menino ou Menina? No quadro É Menino ou Menina de hoje, nós vamos descobrir o sexo do bebê que a Juliana está esperando. Por coações de saúde, ela vê a gravidez dela como um milagre. Agora que deu tudo certo, a Juliana quer começar a preparar o quartinho e o enxoval do bebê. A Camila Rodrigues vai contar a história dela pra você. A primeira roupinha não sai das mãos da Juliana. Grávida de três meses, a psicóloga admira o conjuntinho todos os dias. A primeira gestação foi muito aguardada. Eu tenho cinco sobrinhos e participei muito da vida deles. É muito bom você pegar no colo e sentir aquele cheiro. Eu sempre tive esse instinto materno aflorado. E sempre fui muito presente pra eles. Mas não era meu, né? Você ficar naquele sentimento, ah, é meus sobrinhos, eu amo eles, mas não são os meus, né? E agora falar assim, nossa, agora esse é meu. É diferente, né? A experiência está sendo motivo de muita esperança. É que segundo os médicos, as chances de Juliana e o marido terem um filho eram mínimas. Fiz a ressonância, achou um foco de endometriose profunda, retornei no médico com os exames. E aí ele falou assim pra mim que eu teria que fazer cirurgia, procurar tratamento adequado pra endometriose. E que possivelmente eu só engravidaria com a FIV, né? Que é a fertilização. Ao receber o diagnóstico de que seria difícil gerar uma criança, Juliana se frustrou. Mas com fé ela pediu. E foi atendida. Eu fiquei assim, muito frustrada. Eu fiquei com um sentimento assim, de desesperança de que eu não ia conseguir ser mãe, né? Que um sonho meu tinha morrido ali, né? Eu sempre confiei muito em Deus, né? Eu fui e orei, né? E falei com Deus. E falei assim, Senhor, eu não aceito isso, né? E se o Senhor, se for da sua vontade me dar uma cura, se for da vontade o Senhor me dar um filho, eu quero esse filho. Só que aí quando ele me deu o diagnóstico, eu já tinha... eu já tava grávida e não sabia, né? Agora ela e o marido vivem um momento de felicidade e correria. Eles decidiram ampliar a casa. A família já começou a reforma da casa. Essa parte aqui vai ser o quarto do casal, que vai dar direto pra esse outro lado aqui da casa. Aqui onde funciona a cozinha hoje vai ser o quarto do bebê. Eles já compraram a cômoda e o berço. Mas estão aguardando a revelação do sexo da criança pra continuar montando o tão sonhado quartinho. Eu olho muito coisa de quarto pra me saber, assim, como que eu vou fazer a decoração, como que eu vou fazer as roupas, né? Escolher as roupas, entendeu? Pra poder começar a comprar as coisas, né? A família, inclusive, precisa de materiais de construção pra agilizar a obra. A Juliana trabalhava em um hospital e teve o salário reduzido após ser afastada por conta da gravidez. Tijolo, telha, brita, eles precisam de tudo. Enquanto os muros são erguidos, Juliana vai se imaginando mãe. Ela já tem até palpite para o sexo do bebê. É menino? Por quê? Não sei. Só acho que é menino. Menino ou menina, os nomes já foram escolhidos. Joaquim ou Helena. Sendo Joaquim ou Helena, o bebê vai chegar num ambiente novo e cheio de amor. Fico muito feliz de estar realizando meus sonhos, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada, né? Eu acho que as preocupações vão ser, ah, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe pra esse filho, né? Será que eu vou ter condições financeiras pra dar o que ele precisa, né? Que eu acho que é uma das maiores preocupações, né? Vai sim, se Deus quiser. A Juliana está aqui com o companheiro dela, o marido dela, o Breno. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde. O Caio do Laboratório Biocromo, tudo bem, Caio? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Eu tava conversando aqui enquanto tava passando a reportagem aqui. E, parece que vocês têm o mesmo palpite para o sexo do bebê? É, eu acho que é menina. Você acha que é menina? Eu acho que é menina. E você, Juliana? Ah, eu tô na dúvida. Mas o quê? Se tivesse assim que dar um palpite, estaria o quê? É menina. Agora é menina. Menina. Mas... O Breno já tem um filho de outro relacionamento, né, Breno? Que é a idade da criança. Tem nove anos. Nove anos. Então também deve estar torcendo, né? Já. O que ele fala? Ele acha que é menina. Ele acha que é menina? Ontem também ele falou, pai, eu acho que é menina. Ontem ele falou. E aí? Agora, Juliana, você falou quase que um milagre, porque foi um longo tratamento até chegar a confirmação da gravidez, né? É, eu descobri endometriose profunda, né? E o médico disse que eu teria que fazer FIV, né? Fazer o tratamento. Aí, no que eu fui procurar o tratamento, eu já tava grávida, não sabia. Olha que bacana. Agora, Cairo, nesse caso... Vamos só, eu sempre gosto de perguntar isso, porque muitas pessoas ficam naquela ansiedade danada, até porque, né, é bom programar, já ir tratando de nome, decoração, roupinha e tudo mais, né? A partir de que fase da gestação se faz o exame? A gestante precisa ter completado a oitava semana de gestação. Estar no mínimo na nona semana. É via sangue que faz? Sim, via sangue. Bem comum. E aqui tá o resultado? Tá, sim. Agora, Breno, por que você acha que é menina? Ah, eu sempre sonhei de ser pai de menina. Sempre sonhei, eu acho que vai ser. Acho que agora vem. Acho que agora vem a menina? Agora vem. Agora, na sua família, Juliana, os avós, o que eles acham? Porque a avó, dizem que a avó tem um olhar... A maioria fala que é menina. A maioria fala que é menina? É, por causa da pele, fala que a minha pele tá muito bonita. Aí, por isso, associa com menina. Agora, se for menina, vai te chamar? Helena. Se for menina? Joaquim. Joaquim. Em homenagem ao meu avô. Em homenagem ao seu avô? Sim. Tá preparado pro resultado? Então, vamos lá. Será que vai ser Joaquim ou Helena? Sim. Posso revelar? Pode. A Juliana e o Breno vão ser pai de... 5, 4, 3, 2, 1... Joaquim. O seu filho, como é que chama? Miguel. Miguel. O Miguel, olha, tá chegando o Joaquim aí, viu? Tá chegando o Joaquim. Olha, vocês criam menina, mas com certeza muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo, graças a Deus. E o que esse avô é tão importante pra você, a ponto de merecer uma homenagem com o nome do seu filho? É, o meu avô, ele é muito conhecido em Don Finópolis, região dele, é muito fervoroso na fé do Divino Pé Eterno e me espelho muito nele. É uma figura importante pra você? É uma figura muito importante pra mim. E a essa hora deve estar torcendo lá, né? Tá, ele tá bem idoso, já tá com 92 anos, tadinho. Já tá bem debilitado, mas deve estar na torcida também. Ó, vai dar tudo certo. Só lembrar, a gente mostrou na reportagem que a Juliana e o Breno estão construindo o quartinho do bebê. Se você quer ajudar a Juliana e o Breno aí, ó, a realizar o som, enxovar o quartinho, aquela coisa toda, aí você pode ajudar. Tem esse telefone que tá aparecendo na tela, né? Que é o telefone pra você falar com eles, né? Que é o 994-55-0840, né? Enxoval pra menino, né? Um quartinho. Se você trabalha com móveis planejados aí, ó, né? Pode ajudar também com valor. Esse telefone é a chave PIX também, né? É a chave PIX, pode fazer uma doação, essa conta está no nome da Juliana Imperatriz, nesse telefone que aparece aí, 994-55-0840, né? Pra você ajudar a realizar esse sonho do Joaquim que está chegando ao mundo. Juliana, parabéns pra você, boa sorte. Obrigada. Que esse menino realmente venha pra mudar o mundo. Breno, um abraço pra você, viu? Obrigado, obrigado mais uma vez. Que essa criança cresça num ambiente muito feliz e realmente faça a diferença nesse mundo tão doido que a gente tá vivendo aí. Muito obrigado, viu? Boa sorte, boa sorte aí. Atenção, atenção. E você também, né? Vai ser pai, vai ser mãe, mas não sabe o sexo do bebê ainda? Participe aqui do nosso quadro É Menino ou Menina, ligando nesse telefone, 3254-9287. 3254-9287. Que você vai participar do quadro É Menino ou Menina? Participe aqui do quadro É Menino ou Menina, ligando lá. E aí E aí E aí E aí E aí